A Frente de Evangelicos é um movimento que nasce em 2015, para 2016, protestando contra o impeachment, por reconhecer nele um golpe de Estado. A grande inovação desse movimento é que ele parte de um grupo de evangélicos, ele parte de crentes em Cristo, que não gostaram de ver a sua fé sensuizada, nem pela bancada evangélica, nem pelo presidente da casa, o Eduardo Cunha, na época, sendo instrumentos e instrumentalizadores daquele golpe. É um movimento voluntário, organizado em cerca de 20 estados brasileiros. Nós nos representamos a nós mesmos, os evangélicos, que fazem parte deste movimento. E por que a gente manteve o nome evangélico e fez questão do nome evangélico? Porque nós decidimos nos contrapor à chamada bancada evangélica, que se dizia representante da igreja evangélica e, portanto, dos evangélicos. Nós saímos, então, mobilizando, reunindo pessoas, reunindo crentes, crentes preocupados com a defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito, preocupados em promover justiça e preocupados, sim, como a Bíblia nos ensina, com o direito da viúva, do órfão e do pobre, entendendo que é isso que agrada a Deus. Então, nossa reação e nosso protesto evolui de um protesto para uma luta pelo direito humano. Essa é a nossa missão, levar uma formação para a base de tal maneira que a igreja evangélica não possa ser manipulada por fake news, por ações deliberadamente desonestas. Temas que trabalhamos são a Bíblia e o direito à terra, a Bíblia e o direito à moradia, a Bíblia e a situação da mulher, a Bíblia e a questão da infância. A gente sabe que a Bíblia, de fato, tem todas as respostas. Como crentes que somos, acreditamos, sim, que a Bíblia carrega respostas que são importantes, tanto para a nossa vida pessoal, quanto para essa vida coletiva. Estaremos prontos para dar razão a todos que nos perguntarem sobre por que cremos e por que lutamos por um Estado de direito, por um Estado de democracia, por um Estado de liberdade. Que sejamos aqui irmãos em Cristo, uns segurando os outros, trabalhando na promoção da democracia, do direito e da justiça. Boa noite a você que nos assiste, uma alegria tê-lo e tê-la aqui conosco. Hoje à frente, convida, vai falar sobre eleições e a igreja evangélica, ou a igreja evangélica e as eleições, como você preferir. Nossos convidados são a reverenda Inamara e o pastor William Corsino, e eles vão se apresentar daqui a pouquinho. O tema eleições e a igreja evangélica, ou a igreja evangélica e as eleições, é um tema que, há algum tempo atrás, nem seria mencionado. Porque a igreja evangélica era absolutamente alheia a tudo isso, e havia uma pregação insistente de não envolvimento, de que crente não se mete em política. E a gente, claro, ia como cidadão dar o nosso voto, ou como cidadã dar o nosso voto, mas na igreja a gente não tocava no assunto, não mexia com isso, o pastor, a pastora não tinha opinião a dar. A gente passava pelas eleições como se não tivesse acontecido nada tão relevante assim. E na igreja evangélica havia uma profunda desconfiança da política. Quero dizer que isso mudou e mudou de forma contundente. A primeira mudança acontece já na época da ditadura militar, em que, gradativamente, os evangélicos foram tomando partido da ditadura e foram divulgando para todos nós evangélicos de então. Tanto a reverenda Inamara quanto o pastor William Corsino nem eram nascidos nessa época, mas nós, que éramos nascidos e militantes nessa época, vimos isso de muito perto. Começaram as eleições fakes da ditadura. A disputa foi reduzida a dois partidos, a ARENA, que era a Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro, que eram os dois partidos permitidos. A ARENA de apoio à ditadura e o MDB, a oposição consentida, até para aparecer para o mundo que havia democracia no Brasil. Mas isso não faz jus ao MDB. O MDB, sem dúvida nenhuma, foi um movimento aguerrido na luta pela democracia, pela volta à democracia. Mas eu me lembro muito bem que aí os evangélicos começaram a dar os seus pitacos nas eleições, dizendo que a gente tinha de votar no governo porque o governo era de Deus, porque era para sermos submissos às autoridades. E isso era, assim, constrangedor, era opressor, mas era como andava. Eu me lembro quando eu votei, pela primeira vez, eu votei num evangélico que havia se candidatado pelo MDB para deputado estadual no meu estado, que era São Paulo. E qual não foi a minha surpresa, quando tão logo ele tomou posse, sim, porque ele foi eleito, ele mudou do MDB para a ARENA e mandou uma carta para todos nós, dizendo que fazia isso em honra, em obediência a Romanos 13. E acho que foi a primeira vez que eu, como evangélico de uma igreja bem conservadora, soltei o meu primeiro palavrão sagrado, dizendo umas verdades que esse moço precisava ouvir. Depois pedi perdão, está tudo bem, acertei a vida com Jesus e tal. Bom, depois disso, a igreja evangélica não podia mais disfarçar, dizendo que não podia se meter em política, porque agora nós estávamos metidos em política de uma forma indisfarçada. Só que ainda era uma política sem debates, sem uso do púlpito como cabo eleitoral, sem voto de cabresto, sem voto ligado à vontade do pastor, era outra coisa. Mas já era um envolvimento político partidário em nome de Romanos 13, que sempre foi muito mal entendido entre nós. Bom, agora não é mais assim. Agora a igreja já diz ao mundo brasileiro quem é o ungido de Deus para ser presidente. já toma partido ao lado do presidente, que por sua vez invoca os evangélicos, dizendo que vai privilegiar os terrivelmente evangélicos. Essa é uma relação que angustia. E é sobre isso que nós vamos conversar. Nossos convidados, como eu já disse, a reverenda Inamara, o pastor William Corsino, e eles vão nos dizer a sua visão dessa mudança, o que isso significa, como a gente pode reagir agora, e que indicações isso tem para o futuro. É um privilégio muito grande recebê-los. Então, eu quero começar dando a palavra à reverenda Inamara, muito bem-vinda entre nós. Privilégio tê-la. Por favor, gostaria que falasse de si e que tomasse o tempo para nos ajudar a entender esse embrólio onde nós nos metemos ou fomos inseridos. Reverenda Inamara, seja bem-vinda. Boa noite. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite. Eu agradeço o convite de estar aqui com vocês neste tema tão relevante nos nossos dias, na época eleitoral, a gente pensar no papel das igrejas nas eleições. e eu fiquei pensando quando você falou igrejas evangélicas, você me colocou numa posição difícil, porque como anglicana, sou reverenda Inamara da igreja anglicana, nós nos consideramos evangélicos e também nos consideramos católicos. Nós nos consideramos uma igreja que está presente em vários países em todo o mundo e que se dirige a todas as pessoas, nesse sentido, também católicos. então eu prefiro me referir ao papel das igrejas em geral. Eu sou ordenada, sacerdote na igreja, estou ordenada desde 1999, então já tenho 21 anos de ordenação. Minha primeira eleição foi em 89, primeira eleição direta para presidente dos nossos tempos, aí eu participei tanto como fiscal de partido quanto eleitora, quase esqueci de votar, quase esqueci de votar, porque eu fiquei controlando tanto a situação para que não houvesse nenhuma fraude que na última hora eu saí correndo para votar. E participei de toda essa retomada como adolescente, então como estudante, toda essa retomada da democracia no nosso país, eu nasci em pleno, o AI-5, nasci em 1970, mas o meu crescimento também foi o crescimento democrático do país e desde 2001 estou trabalhando aqui na Igreja Anglicana, Igreja Psicopal Anglicana do Brasil, aqui no estado do Rio de Janeiro. Já trabalhei no Rio e Niterói e de volta agora na cidade do Rio de Janeiro, conheci a frente de evangélicos e integrei, porque o papel das igrejas deve ser exatamente esse, promover a democracia. O papel primordial das igrejas é promover a vida, a cidadania, os direitos humanos e para isso a gente precisa viver num estado democrático de direito. A igreja que promove os valores do evangelho, ela também promove as liberdades, liberdade de escolha e promove os direitos humanos, os direitos animais, os direitos trabalhistas, os direitos previdenciários e outros direitos que pessoas que chegam nas igrejas trazem como necessidades. Tanto as igrejas precisam mudar na sua forma de ser para acolher mais pessoas, quanto as políticas públicas precisam mudar para atender direitos que antes não existiam, porque a realidade das pessoas muda com o tempo e a maneira das pessoas se organizarem politicamente, como sociedade muda. Então, eu acho assim, o papel das igrejas é falar de fé e política, política no sentido da organização na sociedade, dos grupos sociais, mas não é lugar de falar de política partidária, de promover em si um partido ou uma frente de partidos como característica das igrejas. Então, eu fiquei pensando, se você já quer que eu entre no tema, ou vou deixar o tema. Eu fiquei pensando no papel das igrejas como promoção de direitos e de liberdades, porque ter pensamentos opostos é uma coisa desejável em sociedade, ter pensamentos diferentes, pensamentos diferentes ou opostos na política sempre existiram. A diferença de ideias é comum no Estado Democrático de Direito, as propostas de candidatos e candidatas serem diferenciados, é interessante para que as pessoas possam refletir, conhecer melhor o que cada candidato ou candidata propõe, conhecer as saídas que eles propõem para os impasses humanitários que vivemos em cada localidade, ou para a nossa nação, o Brasil, para a melhor organização da sociedade. então a divergência, a diferença de ideias é uma coisa boa porque oportuniza a reflexão e o diálogo, então por isso existem partidos, os partidos apresentam propostas e visões parciais, por isso são partidos, eles não são o todo. Um partido, ele apresenta uma proposta e a pessoa procura conhecer e ter como referência aquilo que vai ao encontro da sua maneira de ser, inclusive como igrejas. Então a nossa democracia aqui no Brasil, a democracia jovem que dizem ter 32 anos ou 35 anos desde a abertura do processo democrático, ela vivenciou divergências ideológicas naturais e possibilitou a criação de vários partidos políticos nesse período. Então você sabendo o que o partido acredita, espera-se que os candidatos defendam as ideias desse partido, as ideologias desse partido, você se identifica para poder votar. Então vários partidos foram criados, extintos, vários partidos foram renomeados, mas essa abertura democrática possibilitou várias vozes no cenário político nacional, mas ultimamente então a democracia tem sido enfraquecida por uma algo que se chama polarização, polarização extrema, ou seja, o avanço de discursos sectários que não permitem outras visões ou polarizados em direita e esquerda em o que se chama hoje comunismo ou fascismo, mas esses discursos sectários não permitem outras visões e procuram convencer as pessoas, o eleitorado, de que divergir é ruim, de que as escolhas são ruins, esses discursos sectários atraem opiniões públicas para abrir mão do seu direito de escolha contra todo esse processo democrático, o discurso é para entregar a nação a regimes totalitários ou à volta da própria ditadura militar as pessoas têm sido convencidas nas sociedades atuais que em geral não prestam, não há em quem se confiar e que ter opinião política é péssimo e por isso se deve deixar que entendidos, que elites da política decidam por todos nós. Os debates políticos são evitados por pessoas que defendem esse discurso sectário, evitar o debate político para evitar a exposição das suas ideias e quando os debates políticos acontecem eles estão repletos de discursos de ódio e de fake news e de falsas acusações. Não há mais no cenário atual da nossa sociedade brasileira em especial um compromisso com a verdade, mas eu vou dizer que é um cenário mundial também, não há mais um compromisso com a verdade, a nossa sociedade está corroída pela incapacidade de lidar com o diferente também. Então eu queria comentar sobre 2014, as eleições de 2014, especialmente o segundo turno, em que alguns jornalistas, eu me lembro muito, aterrorizavam o povo no segundo turno dizendo que o Brasil estava dividido em dois, o Brasil estava dividido entre dois projetos, dois candidatos, a reeleição de uma candidata e um outro que estava proposto, que o Brasil estava dividido, mas na época vendo essas declarações até de má fé, eu não via nada de errado no fato de dois partidos ou duas frentes de partidos com coligações disputarem uma eleição democrática natural, que votemos num ou no outro e que aquele que conseguisse a maioria fosse eleito então presidente ou presidenta, mas essa ideia da polarização do Brasil dividido, essa ideia era fomentada para que um partido sectário achasse uma saída caso perdesse a eleição, já era corroendo a democracia e aconteceu isso logo após a eleição segundo turno de 2014 já aconteceu e o candidato que perdeu começou a articular o início de um processo de impeachment da presidenta eleita, então não há nada democrático em negar o resultado de uma eleição, isso aconteceu em 2014 com a S. Neves e acontece agora em 2020 com o Trump a gente está vendo nas redes sociais nos jornais a gente está vendo que ele não aceita o próprio processo no qual ele se dispõe a participar porque se não for favorável a ele a eleição é inválida então por outro lado a gente pode observar que quando o candidato não é de partido sectário de discursos de ódio a gente pode observar que quando Haddad foi vencido no número de votos no segundo turno da eleição de 2018 ele aceitou o resultado porque o partido não é sectário então ele aceitou o resultado das eleições e seguiu com a sua vida política nós precisamos voltar a ter o direito de discordar e de votar e de apoiar aquele que foi eleito claro que é a oposição mas não há uma forma de anular qualquer eleição que não seja do nosso agrado isso acontece na sociedade também tem acontecido em algumas igrejas que tem processos de eleição então as nossas sociedades em geral estão tomadas na última década por ativistas antidemocráticos isso acontece em todo o mundo aqui entram os influenciadores de opinião por exemplo antigamente quem determinava a opinião pública influenciava a opinião pública eram as mídias televisivas ou a imprensa escrita os jornalistas mas foi havendo uma mudança para uma mobilização de influenciadores digitais e aí entram os pastores e aí entra a igreja evangélica o que eu chamo de neo-igrejas igrejas neo-evangélicas neo-pentecostais que entram em cena com cultos televisivos em massa com grandes shows da fé com marchas para Jesus marcha da família com a negação de direitos apenas entregando a nação a Deus então esses pastores de neo-igrejas pastoras sem falar em bispos e bispas também eles se põem numa posição de extrema autoridade decidindo sobre a maioria dos seus fiéis em questões de política eles dominam as mídias digitais e alcançam públicos em massa um fenômeno que antigamente as igrejas evangélicas não tinham como realizar e que agora através das mídias conseguem falar e serem ouvidos e obedecidos por um grande público sem um relacionamento pessoal então o que deveria na época de eleição ser um discernimento uma escolha pessoal se torna um voto de cabresto de todo rebanho de fiéis o pastor é que decide o candidato aquele que é ungido por Deus chama os pastores clamam por votos personalistas sem promover o debate a reflexão então exigem que toda uma congregação vote e ainda faça a campanha não somente o fiel mas a sua família seja engajada faça a campanha para determinados candidatos ou candidatas como um mandato divino e aí nós temos que ter atenção a esse fenômeno porque dizer que alguém foi escolhido por Deus para governar uma cidade governar um estado governar uma nação é uma distorção do dom de Deus esses que falam isso são falsos profetas falsos pregadores falsos pastores proclamam um falso evangelho e as igrejas sérias e comprometidas precisam denunciar isso cada vez mais nós temos adormecido na nossa denúncia dos falsos pastores as igrejas precisam motivar os fiéis sim a votarem aí começa a falar do que seria o nosso papel as igrejas podem motivar os fiéis a votarem a exercerem a sua cidadania de forma consciente mas as igrejas não podem indicar candidatos a serem votados nas eleições elas podem chamar os candidatos que existem para debates ou elas podem chamar as pessoas das congregações para um debate de temas políticos como fazem algumas comunidades que eu conheço algumas comunidades anglicanas evangélicas católicas para citar ultimamente eu tenho acompanhado a paróquia santuário das almas paróquia católica em Niterói que organiza debates entre vários candidatos a vereador não todos claro né organiza um debate entre vários candidatos a vereador em todas as eleições e também chama esta paróquia chama todos os candidatos a prefeito a prefeitura para o debate alguns comparecem outros não mas todos tem chance de falar sem uma limitação uma indicação do que os fiéis da comunidade devem votar mas para um pleno debate então esses diálogos plurais são o papel da igreja falar na pluralidade nas diferenças de opiniões diferenças de projetos então diálogos plurais como que nós estamos promovendo hoje eles devem continuar acontecendo seria o papel das igrejas as pessoas cristãs são chamadas para liberdade devem ser libertas pelos pastores e não escravizadas e aí eu gostaria de me referir agora ao que a igreja anglicana tem feito a igreja anglicana da qual faço parte escreveu desde junho deste ano junho de 2020 uma carta pastoral foi redigida pelos bispos e bispas da igreja e enviada a todos os clérigos a todas as congregações clérigos e clérigas então a igreja anglicana orientou que qualquer pessoa clériga que é a pessoa ordenada ou leiga que é aquela que frequenta a igreja mas não recebeu as ordens qualquer pessoa da igreja anglicana pode se candidatar porque as pessoas têm liberdade ela se candidata como uma atitude cidadã para o bem comum de toda a sociedade brasileira e dentro do princípio do estado laico e democrático entretanto todas as pessoas que se candidataram deveriam comunicar aos bispos e bispas comunicaram aos seus bispos e bispas e se afastaram dos seus cargos eclesiásticos dos seus cargos da igreja desde a sua inscrição e homologação no tribunal eleitoral até o fim do pleito para não haver confusão então há liberdade mas também com essa liberdade há uma responsabilidade tanto a pessoa pastora reverenda como a gente chama reverendo quanto um funcionário de uma igreja deveria se afastar do cargo para poder concorrer neste ano no caso para vereador vereadora prefeito prefeita e temos algumas pessoas candidatas que nós sabemos que são então a IAB a igreja americana como instituição não deseja possuir nenhum representante em qualquer instância governamental não deseja nenhum representante em qualquer instância partidária representante da igreja não há um compromisso partidário da igreja nem com o voto em qualquer dessa pessoa que venha se candidatar mas incentiva que as pessoas possam se candidatar para o bem comum para o bem de toda a sociedade não para promover a própria igreja então as candidaturas são de livre divulgação também em nível pessoal e não institucional o que quer dizer isso pastor quer dizer que as igrejas os templos os murais que agora as igrejas estão cultos virtuais também as redes sociais as celebrações os púlpitos não devem divulgar oficialmente as candidaturas mas é permitido nas redes sociais pessoais a pessoa pode ser reverendo reverendo a Clare Goley pode divulgar na sua rede no seu facebook no seu instagram pessoal mas não oficialmente na igreja isso garante uma autonomia na participação do pleito então se nós formos convidados a apoiar algum candidato como pessoa física a gente pode mas não trazer esse apoio para dentro do culto litúrgico então mas pensando no todo agora não somente nos candidatos pensando em todas as pessoas cristãs todas as pessoas cristãs segundo essa carta pastoral devem participar fortalecer aprofundar a democracia todas que puderem devem votar buscando dentro dessa diversidade de propostas apresentadas aquelas propostas que mais se aproximem dos valores do evangelho e aqui há um divisor de águas o que as pessoas devem procurar candidaturas e propostas que defendam a unidade de todas as pessoas cristãs e não a supremacia de uma igreja sobre outra de um credo sobre outro isso entra também respeito a pluralidade religiosa não é para perseguir outra religião se você vai procurar um candidato ele deve respeitar todas as religiões candidato ou candidata faz parte dos valores do evangelho a solidariedade e fraternidade a dignidade de toda pessoa humana quem é eleito não deve defender um grupo somente mas toda a pessoa humana toda pessoa humana é digna a inclusividade a integridade da criação ou seja defender a ecologia a garantia dos direitos humanos e a carta também adverte para que pessoas que as pessoas anglicanas não apoiem candidaturas que defendem valores contrários ao evangelho então eles precisam ser nomeados não defender candidaturas não apoiar candidaturas que defendem a LGBT fobia a perseguição a pessoas com diferentes sexualidades que defendem a indiferença a laicidade do Estado que defendem a desregulamentação da proteção ambiental e da atividade agrícola que defendem extinção de políticas públicas para a promoção da dignidade humana que defendem a supressão dos direitos trabalhistas direitos previdenciários e tantas outras coisas que a gente poderia lembrar aqui o desmonte do próprio Estado então a igreja tem uma posição clara de que é preciso viver em sociedade viver com respeito viver com com diferença a nossa igreja tem um lema que se chama unidade na diversidade a unidade é para o bem comum mas a diversidade é saber que é preciso respeitar diferentes opiniões e dar expressão a todas as opiniões e as maneiras de ser então essa é uma contribuição lupicana que eu trago aqui é claro que é bastante difícil que pode acontecer alguma confusão no caminho e as questões precisam ser encaminhadas as autoridades também eclesiásticas mas nós temos várias pessoas anglicanas concorrendo desta vez de forma pacífica de forma tranquila e que ninguém é obrigado a seguir o voto de cabresto então o que eu poderia dizer hoje que vamos participar do processo eleitoral mesmo que estejamos em nossas casas mas temos as redes sociais para nos manifestar para nos reunir para debater para encaminhar aquilo que recebemos para os amigos mas vamos deixar os púlpitos para a boa política a política da vida humana da sobrevivência humana não para a política partidária é isso que eu poderia dizer agora muito bem muito obrigado por sua contribuição muito rica diga-se de passagem e espero que os nossos irmãos e irmãs que nos assistem possam de fato desfrutar e compreender a profundidade do que foi exposto aí em termos da compreensão da liberdade do cidadão da cidadã que tem uma confissão de fé agora eu quero convidar o pastor William Cursino também nosso convidado obrigado pastor por termos atendido por estar aqui entre nós gostaríamos que você se apresentasse e expusesse também a sua visão desse tema e depois então vamos conversar um pouco a partir de algumas questões que podem ser levantadas sobre esse tema entre nós pastor William muito obrigado obrigado por ter aceito o nosso convite seja muito bem-vindo ao programa A Frente com Vida a palavra é sua obrigado Ari obrigado a todos e todas aí da frente é um privilégio estar com vocês nessa noite conversando e debatendo sobre um tema muito relevante para os nossos dias sou pastor pentecostal meu nome é William Cursino sou professor sou formado em teologia uma especialização em moderna educação e há mais de 10 anos atuo coordenando e lecionando em seminário hoje também estou atuando no conselho gestor da agência missionária AIME e integro também o movimento missão na íntegra juntamente com o próprio Ari e estamos juntos também no programa daqui para frente e você também é o nosso convidado para estar conosco lá na rede TVT Bom, tema relevante como dissemos e quando olhamos o papel da igreja olhando para a igreja em si eu vejo a igreja como esse ambiente de maturidade ou que deve ser levado à maturidade eu lembro de uma frase do Brian McLaren que ele disse que a igreja existe para equipar e mobilizar homens e mulheres para a missão de Deus no mundo e nós temos a compreensão que missão não é somente um envio ou uma pessoa ou um cristão falando de Cristo num lugar distante mas missão está envolta em tudo aquilo que Deus está fazendo ou a sinalização da vontade de Deus nesse mundo ou mais precisamente a sinalização do reino de Deus da vontade de Deus nesse mundo então nós enquanto cristãos enquanto igreja nós nos entendemos como promotores ou como sinalizadores da vontade de Deus do reino de Deus aqui nesse ambiente na nossa sociedade no ambiente terreno então a igreja nós entendemos como esse ambiente em que a liderança pastores e líderes eles deveriam ter a obrigação de orientar os nossos irmãos orientar as ovelhas orientar os fiéis sobre como votar com ética e com discernimento semelhantemente como fizeram os apóstolos em atos dos apóstolos ao darem algumas diretrizes de como a igreja deveria votar entre aspas votar para quem seria os diáconos da mesma forma a liderança atual deve orientar a igreja qual deveria ser as diretrizes quais seriam as diretrizes para votar nos nossos diáconos porque o texto sagrado de Romanos 13 vai falar que aqueles que estão hoje no poder aqueles que vão estar tanto no executivo quanto no legislativo eles estão lá como diáconos estão lá como servo para servir então a igreja como esse ambiente em que a liderança deve trazer orientações para os seus membros para essa comunidade como diretrizes como foi em atos dos apóstolos de que maneira eles deveriam votar trazer diretrizes trazer orientações para que a igreja tenha maturidade ou aqueles que estão ali naquela comunidade tenham maturidade para poder escolher aqueles que serão os seus representantes e aqueles que vão executar a nossa constituição então eu entendo que a igreja deve ser realmente esse ambiente e trazendo para algo pessoal a maneira como eu enxergo as escrituras e quando eu olho esse tema eu sempre vou orientar a minha comunidade vou orientar a igreja local eu vou orientar eu procuro votar em candidatos que tenham propostas de políticas públicas que se aproxima ou que vai tentar se aproximar das diretrizes expostas por Jesus lá em Mateus no capítulo 25 a partir do texto a partir do versículo 31 que são diretrizes as quais as nações serão julgadas e Jesus vai falar nesse texto por exemplo que tive fome que ele quer dizer o que quer dizer com tive fome é uma política pública que privilegia os mais pobres que se compromete com a erradicação da fome então a orientação tem que ser nesse pé quais os candidatos que defendem uma política pública de erradicação da fome quais são os candidatos que que defendem uma política pública baseado no tive sede ou seja uma política pública de saneamento básico de cuidado responsável com os recursos hídricos e que leve água potável a toda a população quem são os candidatos que vão ter essa política que tem essa proposta proposta por exemplo para os estrangeiros como Jesus diz eu fui estrangeiro é uma política de assistência social que contempla imigrantes refugiados e todos aqueles que estão em vulnerabilidade social Jesus vai dizer eu estive nu são políticas que sufram as necessidades de habitação de educação e de trabalho digno não como estão colocando hoje o trabalho quase como de volta ou similar à escravidão mas trabalho com todos os direitos assegurados e para toda a população Jesus vai dizer olha eu estive enfermo então precisamos ter candidatos que tenham políticas públicas uma política que de acesso à saúde pública de qualidade a toda a população em que a saúde seja tratada como um direito e não a partir de uma relação econômica Jesus vai dizer olha estive preso então uma política pública uma política de segurança pública baseada na justiça e não na vingança uma justiça baseada na punição e na reparação que assegure direitos humanos a todos que não venham se basear em vingança mas na recuperação porque nós enquanto seguidores de Jesus Cristo nós cremos na salvação de todos os seres humanos então essas eu entendo serem as principais obviamente não são as únicas mas as principais diretrizes que noteiam assim minha intenção de voto e que eu oriento também e que orientaria também a comunidade cristã a comunidade que está sob a minha responsabilidade pastoral e eu entendo que esse deve ser o papel da comunidade cristã da igreja evangélica nos dias de hoje de trazer essa orientação de trazer esse momento de reflexão para os fiéis muito obrigado pastor William obrigado por sua palavra muito rica também e bom quero começar agradecendo a ambos pela qualidade da fala pela profundidade pela seriedade da fala em relação ao nosso tema as igrejas e as eleições eu gostaria de fazer-lhes algumas questões que para que a gente pudesse perceber as diferenças entre o que vocês estão propondo aliás com muita qualidade e o que realmente está sendo vivido e porque por exemplo eu ouço a reverenda Inamar falar da igreja que se preserva como lugar de adoração de liturgia que não confunde os espaços mas ao mesmo tempo prega a liberdade de escolha a liberdade de consciência disciplina essa participação de modo que ela não contamine a fé não contamine a liturgia que os espaços sejam mantidos isentos entre si é extraordinário ou a palavra do pastor William dizendo que há critérios que é preciso ter uma perspectiva de programática etc eu não 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 vejo isso acontecendo hoje na igreja evangélica brasileira de modo geral nós tivemos nós temos tido essas confusões que vocês orientaram que não pode haver nós temos tido assim em profusão né em profusão o pastor leva o candidato para o cúrpito por exemplo pensando na fala da reverenda Inamad de não confundir o momento litúrgico com uma uma sei lá o que um cabo eleitoral um voto de cabresto ou seja lá o que for não confundir essas coisas e também o fato de que muitos dos líderes que tem praticado essa confusão tem não só apoiado explicitamente a partir do púlpito como não tem nenhum critério nem critério minimamente cristão assim os sujeitos que estão sendo apoiados são totalmente ante as políticas públicas que o pastor o Willian citou que estão que estão que são passíveis de serem desenvolvidas a partir da fala de Jesus é porque reverenda na sua opinião a igreja evangélica brasileira se desviou tanto assim e o púlpito deixou de ser o lugar da liturgia o lugar da adoração o lugar da convocação a a prestar a Deus ao Deus triuno o o louvor que lhe é devido e passou a ser essa bichórdia que a gente tem assistido em algumas igrejas evangélicas e lamentavelmente lamentavelmente em muitas igrejas evangélicas que a gente achava absolutamente inalcançáveis em termos de deturpação que eram sérias que eram reformadas protestantes etc e qual não é a nossa surpresa ao ver que algumas delas se transformaram mesmo em palanques eleitorais transformaram seus púlpitos em palanques eleitorais e os pastores se transformaram em cabos eleitorais na sua opinião reverendo o que que aconteceu conta pra gente aí na sua visão o que que aconteceu bom eu tenho opinião sobre isso que acredito estar relacionada a fragilidade da nossa educação teológica como igrejas evangélicas e também tem acontecido na igreja católica a fragilidade da educação teológica em que muitas muitos temas evangélicos não tem sido tratado com a devida profundidade e por falta do que dizer muitos pastores ou até padres começam a falar das suas subjetividades e começam a trabalhar por escaladas de poder dentro das suas igrejas e dentro da sociedade não somente nas eleições pensa nisso não somente nas eleições municipais nas eleições estaduais da nação mas também nos processos internos da própria igreja para tomadas de decisões ou para alcançar cargos que existem em nossas comunidades há uma avalanche de prazer pela escalada de poder interna e externa e nesse sentido eu vejo que é um vazio grande vazio na teologia porque se nós estivéssemos verdadeiramente bem formados na teologia e defendendo os valores do evangelho não precisaríamos como pastores ou pastoras dessa necessidade de poder de exercer o poder em cima das pessoas nem de trazer outros que vão exercer o poder em nome das pessoas nem de transferir esse poder de participação que é pessoal transferir para um candidato ou uma candidata eu acredito que quando a teologia ela ela é estudada e as pessoas aprendem a fazer teologia não somente a repetir teologias do passado a repetir discursos teológicos mas a a trazer uma palavra teológica para o nosso tempo as palavras de Jesus dos evangelhos seriam atualizadas como muito falou uma linguagem bem mais teológica o pastor William mais do que ele falou uma linguagem teológica é isso que deveria ser aprendido nos seminários nos centros de formação teológica é isso que cada pastor ou pastora deveria aprender a fazer também ter palavras teológicas para os nossos tempos atualizar a mensagem de Jesus e não criar sua própria realidade projetar sua própria realidade sua própria necessidade e eu vejo nisso uma escalada de poder porque com o vazio teológico vem as subjetividades vem outras teologias que não são as de Jesus não estão atreladas ao evangelho inclusive a gente já ouviu alguns pastores televisivos dizerem Jesus estava errado Jesus não deveria ter transformado a água em vinho porque as pessoas não devem tomar vinho Jesus estava errado se eu fosse Jesus faria diferente se fosse Jesus faria diferente a minha pastor eu acho que falta teologia para esse cidadão para esse pastor falta teologia para ele de realmente aprender de Jesus apreciar aquilo que Jesus foi de transformador na sua época e encarnar esse evangelho hoje ao invés de dizer as neiras na televisão e pessoalmente sei também de pastores evangélicos que tem feito campanha de difamação contra outros pastores de igrejas mais mais históricas os neopentecostais tem feito difamação contra pessoas que fizeram faculdade de teologia que fizeram mestrado que fizeram doutorado que estudaram com expoência não estou defendendo só o academicismo mas há um discurso teológico atrelado a Jesus e há um discurso teológico do vazio trazendo à tona subjetividades ou que faz emergir esse discurso de ódio porque o outro não tem razão porque até Jesus estava errado tem pastor que tenta se colocar no lugar de Deus é por falta de teologia porque na teologia há diálogo a gente conversa com Deus a gente briga com Deus também mas a gente não se coloca jamais no lugar dele a gente procura aprender e ensinar o povo nesse mesmo trajeto então quando um pastor toma o gosto pelo poder ele vai querer também tomar o poder secular o poder da governança da cidade do estado do país ele também vai querer estender esse braço se não for ele estar nessa cadeira vai apoiar alguém que traga benefícios para ele ou para a sua comunidade que esteja lá na cadeira de vereador de prefeito de governador de presidente que vai facilitar a sua vida então eu acho que é tudo uma distorção do próprio evangelho e do ministério ordenado cristão eu acho que é uma distorção se nós tivermos vazios mais de nós mesmos um movimento que se chama de esvaziamento das nossas próprias necessidades para pensar no todo preenchemos-nos com Jesus então eu acho que precisamos ser pessoas entusiasmadas cheias plenas de Deus e dispostos a alcançar coisas boas para nós e para todo ser vivo e não somente para nós então a teologia não pode priorizar o templo em si para que ele seja rico e ornado a ouro o carro do pastor a mansão do pastor a conta bancária do pastor a teologia deve glorificar é a Deus enquanto a gente se afasta disso vem todas essas distorções acho que foi isso que aconteceu alguns pastores tomando o lugar de Deus sem dúvida nenhuma a gente vê isso mesmo a pastor que se pudesse exigiria adoração é verdade lamentável pastor William esse voto ético essa ética no voto praticamente desapareceu porque muitos pastores viraram cabos eleitorais e começaram a exigir voto nos seus candidatos e em nenhum momento deram a impressão de que estivessem preocupados com a questão programática ou seja quais são as políticas públicas que tais candidatos defendem e e como elas estão em relação a necessidade do povo aos direitos humanos aos direitos dos vulnerabilizados e a gente vive num país onde tudo parece que virou estruturalmente mal a gente já falava do racismo estrutural mas agora a gente já tem de falar também da misoginia estrutural quando um juiz um promotor e um advogado se unem para propor a existência de um ato de violência que não carrega culpa em si que não carrega dolo em si é assim é estrutural não tem outro nome para isso isso é misoginia cultura do estupro e é estrutural ou seja isso traz um elemento doloroso que é a mulher no Brasil não tem como se defender ponto se ela for pensar em termos institucionais ela tem de ter uma grande capacidade de mobilização as mulheres precisam ter grande capacidade de mobilização porque se elas colocarem a sua defesa apenas e tão somente por mais desesperador que isso seja apenas e tão somente nas estruturas nas instituições elas serão humilhadas achincalhadas expostas da forma mais desavergonhada possível e e assistirão absurdos inclusive terminologicamente absurdos ou seja por exemplo dizer que houve um estupro culposo é uma contradição absoluta de termos absoluta não é possível se houve estupro é necessariamente doloso é intencional é criminoso é violência o mais profundo do ser feminino ou qualquer outro ser humano que tenha sido violado então os pastores não parecem estar muito preocupados com essa crise ética que o país vive essa crise ética que o país vive estão muito preocupados com o que eles entendem ser uma crise moral que como disse a reverenda aí na Marta muito mais na conta da subjetividade do que de uma relação humana sustentável lógica baseada em direitos etc e a subjetividade da autão e o sujeito se torna o próprio Deus ele é que decide o que é moral o que é imoral o que é certo o que é errado e não há nenhum critério de respeito ao direito humano ao direito do próximo pastor senhor oito agora agora nós vamos ter votações mais uma vez eleições eleições importantíssimas vamos eleger o prefeito e os vereadores portanto o executivo e o legislativo de cada município brasileiro o que que o senhor diria diante desse quadro assustador assustador eu eu estou eu estou horrorizado eu vou aguentar firme diante dos escândalos eu costumo aguentar firme mas recentemente eu estou assim pensando ok ultrapassar o meu limite conseguir ultrapassar o meu limite eu não estou mais conseguindo conviver direito com esse negócio entender de onde vem isso porque assim a gente está acostumado a ver abusos desde sempre mas a gente encontrava uma certa um certo pensamento lógico que eu não tinha mas um certo pensamento por detrás daquele um desvio qualquer de entendimento um desvio de personalidade um desvio de conhecimento sei lá mas agora a gente está assistindo alguns abusos que não tem como explicar esse por exemplo do estupro culposo não tem como explicar não dá para buscar o fio da meada não ser numa cultura de estupro assumida oficialmente aí é a barbárie vamos reconhecer aí é a barbárie agora não estamos mais discutindo em termos civilizatórios agora é a barbárie e as eleições vêm aí e e o a questão ética no Brasil está tensamente prejudicada foi trocada por um moralismo oco e e absolutamente fóbico em todos os níveis e nós vamos votar e aí o que o pastor diz para a gente o pastor falou da ética do voto e o voto ético e também da importância de uma noção programática pastor palavra é sua Ari quando nós vemos o que tudo isso que você já que você abordou é é revelador para a gente é revelador quando nós enquanto sociedade enquanto nação colocamos na presidência da presidência da república uma pessoa que vira para uma mulher e diz que eu só não te estupro porque você não merece então aquilo que nós que está nos estarrecendo hoje é algo que estava simplesmente escondido nos corões dos corações humanos mas creio que o próprio Deus permite a exposição para que realmente venha à tona venha à tona que aquilo que é ao que essa menina sofreu que estamos falando mostrando que a nossa sociedade ela não apenas aceita mas segundo a fala tanto do presidente quanto naquele vídeo parece-me que a sociedade diz que ela merece ela merece ser estuprada por estar existe existe em algum momento em algum momento uma pessoa merece ser violentada uma mulher merece ser violentada não apenas eles é aceitável mas a sociedade boa parte da nossa sociedade acha que ela merece e isso é estarrecedor é estarrecedor é sintomático e a eleição que nós tivemos há dois anos atrás eu creio que foi revelador não apenas em nosso país mas em outros países também isso tem sido revelador isso assusta e assusta muito e aproveitando essa essa fala ia dar até uma angústia quando a gente pensa em tudo isso aí dá uma angústia bate uma angústia no nosso coração quando a gente olha para a nossa sociedade percebe tudo isso que está acontecendo como isso pode acontecer como pode ser aceitável como isso é duro falar isso e sentir isso não sei qual adjetivo utilizar aqui para tentar demonstrar o sentimento que vem mas nós enquanto igreja deveríamos ser a igreja ou seja aqueles que foram levantados para combater o inferno aqueles que foram levantados para desfazer as obras do diabo como corpo de Cristo deveríamos ser igreja sermos opositores disso que está acontecendo sermos promotores de questões antagônicas ao que está aí exposto nós enquanto igreja deveríamos ser isso esse ambiente mas infelizmente parece que o sal está sendo pisado já o sentimento que me atém a percepção que eu tenho parece que o sal já está sendo pisado não está servido mais para nada e é o que nós temos que o que eu digo para Deus é misericórdia nos dá uma outra alternativa nos dá mais uma chance nos dá outra chance enquanto igreja nessa nação para que venhamos realmente ser o que deveríamos ser é uma angústia que há no nosso coração pelo menos falo pessoalmente sobre isso espero que essas eleições nós pelo menos em alguns se não todos se não for possível a todos pelo menos em alguns que nós venhamos pedir perdão e que esse perdão venha ser retratado ou demonstrado revelado no nosso voto em pessoas que venham estar comprometidas com valores que venham se aproximar ao máximo de Jesus de Nazaré ou dos valores de Jesus de Nazaré e não com questões que são totalmente antagônicas opostas na visão da fé cristã e nós enquanto igreja venhamos realmente nos levantarmos e nos opormos ao inferno e termos a certeza de que as portas do inferno não vão prevalecer e nós não venhamos ter medo e venhamos agir na nossa vocação profética de não apenas denunciar mas realmente mais uma vez digo invadir o inferno as portas do inferno não vão prevalecer esse ambiente o inferno digo esse ambiente em que não há equidade esse lugar onde a justiça o sol da justiça não brilha é esse ambiente que nós devemos atacar enquanto igreja então nós seguidores de Jesus de Nazaré quando nos deparamos com situações ou com a sociedade com lugares em que não há equidade onde não há justiça nós temos que ser os primeiros a nos opormos a isso então quando nós nos deparamos com políticas públicas e candidatos que defendem políticas públicas que vão manter que vão manter as trevas ou manter as pessoas vivendo no inferno manter as pessoas vivendo no inferno de vida nós devemos na nossa vocação profética denunciar e nos opor a essas pessoas e ver pessoas que tem projetos de políticas públicas que vão trazer a equidade que vão trazer a justiça justiça social justiça para essas pessoas justiça para a nossa sociedade um ambiente que venha retratar a trindade e não mamon que as pessoas venham ser tratadas a partir da sua dignidade de filhos e filhas de Deus e não por possuírem algo humano que é o dinheiro são coisas desse tipo que me angustiam e que eu gostaria muito que a igreja e aqueles que se dizem seguidores de Jesus de Nazaré tivessem realmente em mente e se arrependesse do que fizeram dos seus pensamentos das suas ações e da sua teologia porque sim o que nos acometeu acho que duas coisas já vou concluindo aqui duas coisas principais eu creio que norteou o que nós vivemos hoje um é a falta de discipulado a falta de discipulado e dois a forte influência da doutrina oriando dos Estados Unidos chamada teologia do domínio que afirma que os crentes devem dominar o mundo antes do retorno de Cristo por isso é utilizada aquela teonomia Deus acima de tudo Deus acima de tudo só que o Deus revelado pela trindade é Jesus de Nazaré e Jesus de Nazaré foi apresentado a nós como Emmanuel não é o Deus que está acima é o Deus que está conosco no mesmo ambiente no mesmo espaço na horizontalidade ele mesmo disse que ele não está aqui para ser servido mas para servir e aqueles que se dizem seus seguidores devem seguir o seu exemplo como ele mesmo disse eu lhes dei o exemplo então obedeçam sejam servos infelizmente nós queremos ser servidos queremos dominar nossa obrigação nós estamos aqui para servir servir a nação sermos sal da terra sermos luz esse mundo estamos aqui para servir sermos agentes de Jesus de Nazaré essas são as angústias e eu acho que a palavra que eu poderia dizer nesse momento muito bom muito obrigado eu gostaria de ficar aqui muito tempo conversando com vocês mas eu quero agradecer muito reverendo Inamar e pastor William pelas palavras de vocês gostaria de chamar atenção de todos os que estão conosco a essa ênfase que a reverenda Inamar trouxe para a gente que é esse desejo pelo poder desejo pelo poder é deletério é destruidor promove angústias promove um poder discricionário é absolutamente opressor opressor e a gente tem visto isso nos empobrecidos os empobrecidos tem sofrido desse poder opressor por exemplo através da letalidade policial os negros as negras o racismo a misoginia a misoginia o ataque às mulheres no Brasil tem de nos envergonhar nos envergonhar é assim é assustador que uma mulher tenha sido exposta ao vilipêndio por aqueles que deveriam defendê-la a partir da justiça a partir das leis a partir da lógica pura e simples é uma vergonha era para todos nós usando o exemplo do antigo testamento rasgarmos as vestes nos cobrirmos de cinzas e implorarmos o perdão de Deus então cuidado com o poder então quando você votar lembre-se vá verificar a história desse candidato dessa candidata vá verificar a sua postura o que é que de fato ela tem vivido como servidor público ou na intenção de ser servidor público e que propostas e que programas o seu partido contém não vá votando só porque o pastor mandou o pastor em relação às eleições é um cidadão a pastora em relação aos cidadãos às eleições é uma cidadã e um cidadão comum ponto e tem de se pautar por esse caminho proposto pela reverenda Inamar de criar um clima de liberdade liberdade de consciência e se for ajudar as suas ovelhas ajude-as a ter aprofundada a sua capacidade crítica isso é extremamente importante também queria salientar aqui o que disse o pastor William tem de ter tem de ter proposta tem de ter programa tem de ter proposta de políticas públicas que promovam a justiça a igualdade a equidade então nessas eleições nós somos os grandes protagonistas nós eleitores e eleitoras nós somos os grandes protagonistas é nossa escolha que vai vingar no final que escolhamos bem com essa perspectiva de serviço a população de modo geral e essa busca por equidade por equidade ou seja principalmente pelo resgate dos vulnerabilizados para o exercício pleno da cidadania e para o desfrute dos direitos humanos aos quais todos nós fazemos jus e que os vulneráveis as vulneráveis estão sendo absolutamente esquecidos em relação ao direito do cidadão e da cidadã e esse direito é o direito ao bem-estar social é o direito ao acesso universal a tudo o que necessita para viver com dignidade mais uma vez a frente convida agradece a todos e todas que nos acompanharam especialmente a reverenda Inamara e o pastor William muito obrigado o pessoal da técnica o Cláudio e a Sandra que é quem carrega a batuta disso tudo e fica dizendo para a gente qual é o melhor jeito qual é a melhor forma qual é o melhor horário e o Cláudio que chega e dá um jeito na nossa gravação muito obrigado Deus abençoe a todas e todos e que nestas eleições nosso voto seja plenamente consciente e seja o voto parecido com tudo o que Jesus de Nazaré nos ensinou e demonstrou como disse o pastor e a reverenda Deus abençoe a todos obrigado gente o que? o que? Obrigado.